Vamos E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sander Fazendo rima boa, cê sabe que esse é o pegado Fazendo rima boa, amassando esses fracassados Até porque meu mano, as palavras não vai me convencer Vocês são fracassados, não combina com vencer Já era, você tá vendo o bagulho, amigo Batendo nesses dois, o prazo aqui tá vencido Mano, cê tá entendendo como é perdoado Vou batendo nos seis dois com cara só de derrotado Fracassado, falou que não tem o dom, né retardado A nossa diferença, eu já te explico, aliado Sabe por que cê é atrasado? Você nasceu com o dou, o gaflou não Ele é esforçado Aê, então pega a ideia Vou atacar esse cara que agora acha que é trap Só que infelizmente sabe que aqui é o seu fim Geração trap, eu mato e fico tranquileiro Entende né moleque, você é abatido Não é de convencer, você que é convencido Sinceramente mano, eu tô tipo um touro Desculpa aí, ô, pisei nesse besouro Sinceramente mano, você é fraco Olha só meu mano, como aqui eu já te mato Olha só meu chapa, tá na sola do sapato Sinceramente mano, tá com a fuga anonimada Nada a ver, cê vê que esse aqui é meu legado Cê não é esforçado de MC, cê é forçado Já era, a rima foi atrás da dona Por isso que rimando você nunca me emociona Nada a ver porque eu te mato aqui na treta É tipo forca, cê tá suave, eu vou te matar só na letra Aê, cê sabe que eu te mato aqui imbecil Cê pode até tentar, mas seu nível aqui caiu Sinceramente moleque, a rima é só verdade Ele não tem força, te ganho com a força de vontade Meu mano, é isso mesmo e é sem besteira Sinceramente tudo, eu te chuto da lateira Cê fala muita fita Só que nessa pegada, meu mano, cê sabe que sente o baque Esse cara falou demais Só que cê fala muita merda Pra quem tem muito pouco ataque Eu falo muita fita, continuo ignorante Pra essas merda que cê fala, precisa de um isolante Aê, cê entendeu aqui né, aliado E com certeza agora matei esse retardado Sinceramente mano, que aqui sou incomum Cê é o filipão, fala muito Toma dois, sete a um Sinceramente chapa, que agora vem na lata Sinceramente mano, nós é quebra massa placa